Dá pra imaginar que em meio a tanto concreto, o Tietê esconda um valioso cantinho verde. Estes dois são os guardiões deste espaço. Os passageiros não percebem a presença deles. E eles também, olha, parecem que nem estão ouvindo ou vendo o que está se passando ao redor. Vicente e Antônio passam horas debaixo do sol, aparando a grama dos canteiros do terminal. O trabalho parece cansativo, mas eles juram que não é difícil. Ela é fácil de manejar. Depois de pegar as manhas e trabalhar com ela, não tem nenhum problema não. É só segurar firme. É pesada? Não, não é muito pesada. Será mesmo? Será que eu consigo aprender? Você quer aprender? Gente, mas o que é isso? Será que cabe? Não, não. Tô vendo que não é fácil, não. Só de colocar a roupa deu um trabalhão. E aqui é tipo uma moto. O Antônio e o Vicente tentam me ajudar. Vai, amor. Vai, não quer ficar cansada. Vai, não quer ficar cansada. É, vamos deixar esse trabalho com quem entende. Mas ainda não é esse pequeno canteiro gramado, um misterioso cantinho verde que o Tietê esconde. A multidão que circula pela cidade rodoviária não imagina os segredos que este lugar guarda. Eu tô entrando nos jardins secretos do terminal. Vamos ver o que tem nesse jardim. A porta tá fechada. Será que alguém pode abrir aqui pra mim? Olá, tudo bom? O que encontramos aqui é surpreendente. Frutas. Flores. Gente, mas um lugar tão arborizado, né? Tudo cuidado com muito carinho, por seu Antônio e seu Vicente. Esse aqui é o pé de limão, ó. Tá carregado. Olha como tá de limão. Olha que beleza. Quanto limão. Dá pra fazer uma limonada aqui, hein? Dá pra ver por causa do rapaz da caixeria. Mas a grande atração por aqui são as mangueiras. Olha a amadura. Tá vendo a amadura ali, ó? Ah, eu tô vendo. A amarelinha é bem vermelha. Será que dá pra pegar lá? Dá? Dá. Hum, essa aí parece que tá boa, hein? Tá boa. Tá ótimo. Vamos ver. Vou tirar um pedacinho pra você experimentar. Experimenta aí. Vou tirar um pedacinho pra você ir embora. Hum, docinha. Um mel, né? Um mel? Um mel, a manga, gente. Essa é a manga boa. Hum.